Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Para mais um momento, ó, que a gente vai aprender um monte de coisa nova? Então, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas, tá? E o nosso tema é diversidade. Para a gente discutir esse tema, a Pró trouxe uma história bem legal, tá? E a Pró vai mostrar agora para vocês. Então, vou compartilhar aqui a tela da nossa história, tá bom? Para a gente começar aqui a nossa leitura. Então, olha lá, ó, o nosso, a nossa leitura de hoje é do livro, ó, O Cabelo de Lelê. Quem já conhece, ó, é um livro de Valéria Belém e tem as ilustrações aí de Adriana Mendonça, tá bom? Então, a Pró vai começar aí essa leitura. Então, olha lá, essa é a capa do livro, tá? O Cabelo de Lelê. Então, ó, vamos começar. Olha lá a imagem de Lelê. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Então, os cachinhos, o que é que ela está olhando aqui que ela não está gostando, ó? Ela está olhando para o cabelinho dela, ó. Ela não gosta ali do cabelinho dela, certo? E ela quer saber por que o cabelo dela é assim, de onde é que vem tanto cacho. Joga para lá, puxa para cá. Jeito não dá, jeito não tem. Olha lá, ela tentando ajeitar, né? Que ela acha que o cabelo dela não fica arrumado, ó. Então, Lelê tem uma questão aí com aceitação do cabelo dela, tá? Olha lá, ela pensando o que é que vai fazer aí com o cabelo para ficar do jeito que ela quer. Toda pergunta exige resposta. Em um livro, vou procurar. Pensa, Lelê, no canto a cismar. Então, ela começou a pensar, o que é que eu vou fazer aqui com o meu cabelo, que eu não gosto dele. Então, vou procurar em um livro o que é que eu faço com o meu cabelo. Então, olha lá, ela pensando o que é que ela vai fazer com o cabelinho dela, certo? Aí, ela pegou um livrinho. Que livro será esse? Vamos descobrir? Ó, puça aqui, puça lá, mexe, remexe, até encontrar o tal livro muito sabido. Que tudo aquilo pode explicar. Então, ela conseguiu aí, ó, um livro que ela acha que é muito sabido, que vai falar aí sobre o cabelinho dela, certo? E depois do Atlântico, a África chama, que conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, tossido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Então, olha lá, ela conseguiu ali um livro que fala ali da história dos africanos, que fala da cultura, que fala como era, né, como é, também como é que eles são ali fisicamente, a questão dos cabelos, como é que eles pintiam ali os penteados, né, africanos. E aí, ela começou a ver as imagens, ó, e ela começou a achar tudo bonito. Olha lá que legal. São vários penteados, ó, que ela encontrou nesse livro, ó. E olha lá, ela brincando de bicicleta com o cabelo solto. Lele, agora gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta sentimento. Olha lá. E ela começou a fazer os penteados também, ó, no cabelinho dela. Ela gostou, agora que ela entende, né, a importância ali do povo africano, né, pra nossa cultura, que ela tem traços desse povo que é tão importante. Aí ela começou, né, já a gostar do cabelinho dela, certo? Então, ó, descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça do pai, do avô, de além mar até. E aí ela começa a perceber que o cabelo dela é herança da raça dela, do povo africano, certo? Que o avô dela também, né, tem essas características. O pai tem essas características, e aí ela começa a sentir orgulho, porque ela tem as características físicas de um povo tão importante, certo? Então, olha lá. Ela brincando de boneca. O negro cabelo é pura magia. Encanta o menino e a quem se avizinha. Então, ó, ela arranjou ali até um amiguinho, ó, que gosta do cabelinho dela. Olha lá. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço da sua história. Então, o cabelo de Lelê também é um cabelo que conta uma história, a história de um povo, certo? Que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória. Olha lá. Porque é um cabelo, né, de Lelê, que vem, né, do cabelo do povo africano, é um cabelo que guarda muitas histórias, que conta a história de um povo, certo? Então, olha lá. Lelê agora, né? Lelê ama o que vê. E você? Ela agora tem muito orgulho do cabelo dela, né? E aí ele questiona. Lelê ama o que vê. E você? Você também gosta do que você vê? Quando você se olha no espelho, Será que você gosta do que você vê? Então, vamos lá. Vamos voltar agora para a nossa aula, né? Para a gente discutir também um pouquinho sobre essa história, né? De Lelê, tá certo? A gente vai falar agora um pouquinho sobre ela. Olha lá. Vamos ao nosso bate-papo, segundo ano. Quem é a personagem principal dessa história? Então, nós vimos, né, que o nome da nossa história é o cabelo de Lelê. E o personagem principal aí é a menina, né, Lelê, tá? Ela tem aí um conflito nessa história. Qual é o conflito que Lelê tem? Ela se olha no espelho e ela não gosta do cabelo dela. Ela tem ainda uma questão ali de aceitação com o cabelo dela. Ela não gosta, tá? Na verdade, pessoal, essa questão de não gostar do cabelo pode acontecer com qualquer pessoa, certo? Lelê não gosta do cabelo dela, mas isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, tá bom? E aí ela queria saber aqui, ó, o que que Lelê quer saber? Então, ela quer saber por que é que eu tenho meu cabelo? Por que é que meu cabelo é assim? Eu não consigo gostar dele. Por que que meu cabelo é assim? E aí, ó, como ela descobriu a origem de suas características físicas, principalmente o cabelo. Então, o que Lelê tava precisando para se aceitar era descobrir a origem, né, de suas características físicas, né? Por que que eu tenho o meu cabelo assim? Por que que meu cabelo não é igual ao do meu coleguinha que estuda na mesma escola que eu, mas tem um cabelinho diferente? Então, ela pegou ali um livro, né, ela começou a pesquisar, ela encontrou um livro que falava aí sobre a África, sobre a cultura africana, sobre a questão, né, dos africanos que vieram para o Brasil, foram trazidos, né, à força pelos portugueses, foram retirados da sua terra, e de como esse povo é importantíssimo, né, na construção aí da nossa cultura, do nosso modo de vida, da nossa formação social, tá bom? E a partir daí, quando ela começou a ver como é a cultura da África, os penteados que eles fazem, que ela viu também que o cabelo é herança do pai, do avô, aí ela começou a sentir orgulho da história que também é dela, sentir orgulho do que ela herdou do povo africano, e a partir daí ela passou a gostar do cabelo dela, ela passou a amar, ela aceitou o cabelo dela, e ela agora, ó, gosta do que veio. Olha lá, o que aconteceu no final da história, então no final da história, ela passou a aceitar, né, passou a gostar ali do cabelinho dela, né, que ela descobriu por que que ela tem esse cabelo, de onde ela herdou, de quem ela herdou, certo? Que o que é um povo muito importante, Lelê não gostava do que via no espelho, então lá no início da história, ela olhava para o espelho, ela não gostava do que via, que era o cabelinho dela, e por que, Pró? Porque, provavelmente, né, ela estava achando ali que ela não se encaixava em um padrão de beleza, tá bom? Ela não gostava do cabelo, talvez ela tivesse, né, ali, ela não sabia, não tinha conhecimento, por que é que ela tinha o cabelo, então, observem que a partir do momento que ela conheceu, que ela entendeu a importância, né, do povo africano, que ela conheceu a história, ela passou a gostar, então, provavelmente, Lelê não gostava, porque ela não entendia, ela não tinha ali o conhecimento da história do povo africano, que é o povo que ela herdou ali o cabelinho dela, certo? E você? Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? Independente de como você é. Fisicamente falando, você gosta do que você vê quando você olha no espelho? É importante, né, essa questão da aceitação, por que, Pró? Porque somos pessoas diferentes, tá bom? Somos pessoas, né, diferentes das outras, não só fisicamente, mas psicologicamente, no modo da gente pensar, tá certo? Às vezes tem coisas que a gente acha, né, que é uma bobagem, mas outra pessoa já acha que não é uma bobagem, então, nós somos pessoas diferentes, então, quando a gente olha no espelho, se ele é diferente, a gente tem que gostar ali do que a gente vê, gostar da pessoa, né, que nós somos, e ter mesmo essa questão da aceitação, tá bom? Que foi o que aconteceu ali com Lelê, ela tinha uma dificuldade ali, né, para se aceitar, mas no final da história tudo se resolveu, certo? Agora vamos relembrar um pouquinho, a gente vai continuar falando um pouco sobre o povo africano, por que, Pró? Porque o povo africano, ele foi e é importantíssimo para nós, tá? Apesar deles terem vindo para o Brasil de uma maneira, né, que não foi legal, eles foram tirados da força da sua terra, eles foram escravizados, pessoas que eram, né, médicos, juízes, ali, advogados, engenheiros, pessoas ali que exerciam sua profissão, tá bom? Que trabalhavam na terra, príncipes, princesas, rainhas, foram retirados da força da sua terra para serem escravizadas aqui no Brasil, então, não foi legal, mas com a chegada deles, eles trouxeram uma contribuição muito grande para a nossa cultura e também para a nossa formação aí social, então, pela importância que o povo africano tem para nós, nós vamos continuar falando sobre eles na aula de hoje, Então, ó, na última aula, nós vimos, né, que o povo africano veio para o Brasil, foi escravizado, certo? E que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou uma lei chamada Lei Áurea, tá? Que libertou os escravos, então, a partir daquela data, nenhum africano poderia mais ser escravizado aqui no Brasil, não importa se fosse adulto, criança, idoso, homem, mulher, não importava, tá? Não poderia mais ser escravizada, tá? no Brasil, tá certo? Bom, após a princesa, né, assinar essa lei, a escravidão chegou ao fim e os africanos tornaram-se iguais perante a lei, então, ó, os africanos que estavam aqui nessa situação de escravidão, eles viraram, se tornaram ali iguais às outras pessoas que moravam no Brasil, né, os brancos, né, os portugueses, outros povos europeus, enfim, então, ali, a partir daquele momento, os africanos tinham os mesmos direitos, né, dos outros povos, tá bom? e aí, mas essa questão dessa assinatura da lei não garantiu que ele fosse aceito na sociedade, então, aí, foi quando começou, quer dizer, quando eles foram escravizados já tinha começado essa questão aí do racismo, mas o racismo, né, veio, assim, de uma maneira, de uma outra maneira quando eles foram libertos, porque, pró, eles foram libertos, eles não eram mais escravos, eles tinham o direito de viver no Brasil, de morar no Brasil, de trabalhar, eles tinham direitos e deveres iguais a qualquer outra pessoa que morasse aqui, tá, mas, eles não eram aceitos ainda por parte, né, da sociedade como pessoas libertas, tá bom? Bom, esses ex-escravos foram largados à própria sorte sem nenhuma ajuda do governo, então a princesa assinou uma lei áurea libertando, né, os africanos da escravidão, mas ela, o governo não deu ajuda, né, ou seja, pra onde é que essas pessoas vão agora, como é que elas vão sobreviver, como é que elas vão trabalhar, certo? Não, eles também não receberam nenhuma quantia em dinheiro, como indenização pelos anos que trabalharam aqui, né, que ficaram sendo escravizados, então, cada um teve que procurar e dar um jeitinho pra seguir a sua vida, infelizmente, né, depois de todo o sofrimento que já tinham passado. Então, ó, os povos que foram libertados migraram para as cidades, alguns, né, à procura de meios para sobreviver, muitos eram analfabetos e não conseguiram emprego, tá? as atividades econômicas lá na cidade, geralmente, né, que os africanos exerciam, eram artesanato e venda de produtos em feiras livres, tá? Já que muitos, ó, porque a senhora disse lá no início que alguns eram médicos, isso, mas aí foram muitos anos, né, de escravidão, e aí, as crianças que nasceram, desses africanos, que já nasceram lá nas fazendas, já sendo escravizadas, elas não tinham acesso à educação, então, são essas pessoas que quando cresciam, né, viravam analfabetas, aí, por conta disso, é, alguns africanos que eram, né, analfabetos, não sabiam ler, não sabiam escrever, não conseguiam emprego, né, e aí tinham que fazer artesanato ou trabalhar em feiras livres. Outros africanos ficaram na própria fazenda, fazendo o mesmo trabalho de antes, então, cuidando ali, né, da lavoura, tá, e a partir desse momento, chegaram outros povos, olha lá, de diversas partes do mundo para trabalhar também nas lavouras de café, na pecuária, e foram surgindo outras atividades econômicas também. Então, a partir daqui, começa a se formar, né, a sociedade e a cultura brasileira. Essas pessoas que vieram, né, quando os africanos foram libertos, são os imigrantes, então, vieram imigrantes de outras partes da Europa. Lembra que a Pró falou dessa questão de quem formou ali, quem são os povos que formam a sociedade brasileira? então, vieram outros povos ali da Europa, vieram povos orientais, né, vieram os chineses, os japoneses, os sauditas, os turcos, tá bom? Então, a partir daí, que começou a formar a sociedade brasileira. Todos esses povos são importantíssimos também, assim como os africanos, tá, para a formação da nossa sociedade, tá, assim como o povo nativo, o povo que já estava aqui na nossa terra quando os portugueses chegando, que foram os indígenas, que nós não podemos esquecer, tá bom? Então, olha lá, a composição do povo brasileiro, então, observem a imagem, que nós temos aqui várias crianças com características físicas, ó, diferentes, são brasileiros, tá, mas são crianças, ó, então, através da mistura dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos e orientais, foi formado o povo brasileiro. A este processo, damos o nome de miscigenação, então, quando esses povos, ó, todos aqui no Brasil, né, se encontraram, começou a formar a sociedade, né, brasileira, e também trouxeram as contribuições da cultura deles para a nossa cultura, tá bom? Agora, a prova é mostrar aqui, observem essa imagem, ó, essa criança, ela é uma criança que é portadora, né, de necessidades especiais, ela tá fazendo uso aqui de uma cadeira de rodas, então, ela tem alguma dificuldade aí para se locomover, certo? Ou ela não consegue ali andar, tá bom? Agora, observem essa outra imagem, a gente tem um monte de gente, né, temos homens e mulheres nessa imagem, será que são iguais ou diferentes? Vamos observar? Então, ó, observando esse homem aqui, olha lá, olha as características desse homem e olha as características desse, são iguais? Não, são dois homens, mas são homens, ó, agora olha lá, uma mulher aqui e outra aqui atrás, ó, mulheres diferentes, então, observem a diversidade de pessoas que temos aqui no Brasil, como elas são diferentes, tá bom? Olha lá, duas mulheres, novamente, ó, duas mulheres com características diferentes. Pró, o que é que isso quer dizer? Quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando de vários fatores, então, nós estamos falando das características físicas, nós estamos falando aí, ó, do próprio gênero, nós estamos falando aí, ó, se a pessoa tem uma necessidade especial ou não, como nós vimos lá, a criança que estava na cadeira de rodas, então, diversidade envolve todas essas questões, todas as diferenças que encontramos aqui, certo? Então, olha lá, olha lá as imagens, a criança ali com síndrome de Down, tá? Os dois, na verdade, né? O senhor aqui, ó, que tem uma dificuldade de, é, na visão, tá? Que não enxerga, certo? Olha lá, aqui já tem uma dificuldade na audição, olha lá, eles conversando na língua brasileira de sinais, né, que é a Libras, que é, que são os gestos, né, que nós fazemos aí com as mãos, tá bom? Então, ó, somos seres humanos singulares, com características físicas, personalidades diferentes, culturas variadas, mas nós somos iguais em direitos e deveres. E algo que, é, a gente precisa ter em mente é que quando falamos de diversidade, quando falamos, né, de sociedade, quando falamos do povo que vive na sociedade, temos que lembrar também das pessoas que têm necessidades especiais, né? Porque essas pessoas também têm direitos e deveres. Então, por exemplo, o senhor aqui que tem uma dificuldade com a visão, ele não enxerga, ele tem o direito ao lazer, ele tem o direito a sair, e é o, o espaço, o ambiente, tem que também estar adaptado para as necessidades dele, então precisa ter o piso tátil, certo? As calçadas não podem estar ali, é, com, com pedaços irregulares para evitar queda, tem alguns, é, deficientes visuais, exportador de necessidades especiais na visão, que andam com o cão guia, né? E aí, as lojas precisam lembrar que não pode impedir do cão entrar, porque ali não é uma questão dele estar levando um cachorro para passear, é o cão guia, é o cão que vai guiando ele pelo caminho, sem o cão, ele não tem como andar, então a gente precisa ter também a sensibilidade com, com essas pessoas que também têm direitos e que também fazem parte da nossa sociedade, tá bom? Eles também são cidadãos, ó, por quê? Porque eles têm direitos e deveres, certo? E como seria se o mundo fosse, é, igual, se as pessoas fossem iguais, ó, não existiria identidade pessoal e seríamos apenas mais um no meio da multidão, é através das nossas diferenças físicas, psicológicas, entre outros, que somos reconhecidos na sociedade, então, se todos nós, já imaginou, se todo mundo tivesse aqui a carinha da protainá, então, o que era que ia acontecer, para o quê? Quem era que ia saber quem era a protainá, quem não era a protainá, íamos ser só mais uma multidão, então, somos reconhecidos na sociedade justamente pelas nossas diferenças, é isso que nos torna, ó, diferente da outra pessoa, certo? A Pró agora trouxe algumas matérias, né, falando sobre racismo, tá? Mas antes, a Pró quer conversar com o segundo ano para entender, Pró, de onde vem o racismo? O racismo, primeiro, ele vem da intolerância, tá? A intolerância, ela pode causar várias situações aí desagradáveis, como, por exemplo, a questão do racismo, certo? Mas ele pode causar outras situações, então, por exemplo, o que é intolerância é a não aceitação da diferença, inclusive, isso pode causar até bullying, então, o bullying, por exemplo, que muitas vezes pode acontecer, às vezes, né, tem criança até que já foi vítima, ou que conhece alguém que já foi vítima, começa já da intolerância, certo? Porque, de repente, a proteiná, por exemplo, é baixinha, aí vem uma pessoa mais alta, que ainda não aceita essa diferença, que não aceita essa diversidade, e começa a fazer bullying comigo por causa da minha altura, ou começa a fazer bullying comigo porque eu uso óculos, ou qualquer outra coisa que ele acha que dá o direito a ele de fazer bullying, né? Mas aí, pessoal, o que é que a gente tem que pensar? Que a gente precisa respeitar as diferenças, né, das pessoas, tá? Aqui, por exemplo, a PRO trouxe essa questão da intolerância que levou ao racismo, tá? Pra fazer a ligação lá com o início da aula, quando a gente falava aí da libertação dos africanos, mas tenham em mente, lembrem-se, que a intolerância pode levar a outras situações que não só o racismo, não só situações ligadas à cor da pele, à raça, tá certo? Bom, essa matéria que a PRO trouxe é da CNN Brasil, a PRO vai deixar o link aqui embaixo, ó, caso alguém queira ler depois, tá? Bom, e ela fala que essas meninas são irmãs gêmeas, ó, Nathalie e Nicole Cruz, elas têm 28 anos, tá? São atletas aí dos saltos ornamentais e elas deram queixa dizendo ter sido vítimas de racismo em um shopping no Rio de Janeiro. Por quê, PRO? Porque os seguranças desse shopping, elas foram encontrar a mãe que estava no shopping e os seguranças, né, segundo o que elas falam na matéria, acharam que aquele shopping não era um ambiente para elas, tá? Já que a maioria daquelas pessoas que estavam ali no shopping não são pessoas negras e aí começou esse processo de intolerância, de não aceitar o diferente, tá bom? E aí começou a seguir as meninas no shopping, as meninas perceberam, se sentiram aí vítimas como se eles estivessem acusando ela de algum crime, tá? Sem elas terem feito nada. Então, essa é uma situação de racismo que foi provocada pela não aceitação das diferenças, tá? Então, segundo ano, essa é a jornalista, olha, Maju Coutinho. Maju Coutinho, ela é muito conhecida, né, Maria Júlia, que é carinhosamente chamada, acho que por todos os brasileiros, né, de Maju Coutinho. Então, ela é uma jornalista muito famosa, ela é muito competente, ela apresenta o jornal hoje, né, que é o jornal da tarde, que passa aí na TV Globo, tá? Essa matéria, ela tá falando aqui do racismo que ela sofreu, né, desde criança, depois que ela passou a ser jornalista, ela continuou sofrendo, inclusive ela sofreu ataques, né, racistas provocados aí pela intolerância, pelo ódio na internet, certo? E aqui foi produzido um programa, né, pela TV Globo, onde vários jornalistas pretos foram falar sobre essa questão de como eles eram vistos, né, até mesmo por outros colegas, que muitas vezes eles precisavam estar ali, ó, com o microfone na mão pra provar que era jornalista, que tinha gente que não acreditava que eles estavam ali trabalhando, só porque eles eram pretos, ou seja, a intolerância, né, achar que só porque tem vários jornalistas ali que não são pretos, e chegou uma jornalista que é preta, então ela não é jornalista, então aí já é uma fala, né, racista, uma fala de intolerância que machuca, e olha o que ela fala, o racismo fere, machuca, dói, porque ela tem sentimento, certo? Ela tem sentimento, ofensa dói, não é verdade? e pra gente finalizar, pra eu trouxe aqui, pra o segundo ano, ó, conhecer também que o, existem crimes, né, que são já reconhecidos aí pela Constituição Brasileira para proteger as pessoas que são pretas, certo? Então temos aí a injúria racial e o racismo, então são, são crimes mesmo, as pessoas podem inclusive ser presas, tá? Por essa questão da intolerância aí com a cor da pele, são crimes diferentes, a injúria racial tá ligada a um crime aí contra uma pessoa, né, individualmente, então por exemplo, é aquela pessoa que porque é preta é impedida de entrar em um cinema, por exemplo, então isso é uma injúria racial, já o racismo, ó, ele é coletivo, tá? É quando fala de uma raça inteira, então por exemplo, quem fala aí de um culto, de uma religião de matriz africana já está ligado, ó, ao racismo, e até mesmo a intolerância religiosa, porque está falando de uma nação inteira, tá bom? Então, ó, não podemos aceitar, injúria racial e racismo são crimes, tá bom? Segundo ano, aprenderam muito aí na aula de hoje? Bom, então espero que tenha sido aí um momento de muita aprendizagem, tá bom? e espero vocês na próxima aula, sempre lembrando de anotar aí as dúvidas, certo? Beijo, tchau, tchau! Tchau!